Oi meus amores, quanto tempo sem vir aqui contar pra vocês sobre alguns dos nossos reviews de emagrecedores, mas a gente tarda mais na falha, voltei e vou deixar agora com vocês a vinheta. Pra quem não me conhece, eu sou o Tuani Sampaio do site www.tuani-sampaio.com e hoje a gente vim trazer pra vocês duas resenhas, na verdade, de dois produtinhos, tá? Eu já sei que vocês vão me perguntar várias coisas. O primeiro produto que eu vim falar pra vocês, né, e que é lançamento, é esse aqui, o New Gummy, ele é um termogênico, suplemento alimentar em pastilhas de goma sabor limão, edição limitada, olha só. E ele vem com 30 gominhas, né, pra você mastigar. Tá? Elas parecem jujubas, eu tenho usado esses tempos, ó. Elas parecem jujubinhas, tá? De mastigar mesmo, ó. E aí eu como uma todos os dias de manhã. Gente, quero lembrar vocês que, não se enganem, ele é termogênico, tá? Ele não é emagrecedor. Eu achei o saborzinho dele bem gostosinho, já que é de limão, eu gosto de coisas de limão, tá? Achei bem saboroso. E, gente, aconteceu coisas muito engraçadas. Pra quem me acompanha no Instagram, já viu que eu tava lá postando. No dia que eu comi ele, eu comi sem esperança nenhuma, né, caiu lá. Aí eu falei, ah, vou aproveitar, vou gravar, que eu recebi o produto, era lançamento. Fui e comi uma. Gente, eu comi, juro pra vocês, eu comi, achando que não ia surtir efeito, porque era uma goma. E quase caiu do cavalo. Gente, eu tava atendendo a cliente aqui na clínica, eu parei três vezes para poder ir no banheiro. Eu nunca larguei uma cliente esperando aqui em procedimento pra ir no banheiro. Eu não aguentei, fiz, ó, sinto muito, vou ali no banheiro. Larguei tudo e fui. Então, assim, ele pra detox, pra você tirar a retenção líquida, tá? Porque ele é termogênico, então ele vai acelerar seu organismo pra poder eliminar a parte líquida, ele é excelente. Você vai no banheiro a cada cinco minutos. Ou seja, pro meu caso, que eu nem falei pra vocês aqui, né, mas enfim. Eu voltei a inchar, tá, de retenção líquida, por causa do uso de corticoides que eu tava utilizando em um tratamento. Então, eu ganhei cinco quilos praticamente de inchaço. Então, isso aqui pra mim tava sendo, tipo, o milagre na face da terra. Porque eu tava... Cês sabem que eu não gosto de tomar comprimido, eu sou péssima pra tomar comprimido. Então, ele em formato de goma, ele dá pra me auxiliar realmente a quem não gosta de comprimido, tomar ele e ter resultado, tá? A gente sabe hoje que essas novas atualizações da parte de farmácia, de nutricosmédico, dermacosmédico, tá sempre inovando. Então, hoje não tem uma desculpa pra você tomar qualquer tipo de medicação, de produto, seja ele rejuvenescedor, seja ele hidratante, seja ele emagrecedor. Se você não gosta em comprimido, você pode botar em formato de chocolate, você pode botar em formato de jujuba, você pode colocar em formato de bala, enfim. Tem inúmeras possibilidades hoje, em sachê, em pó, enfim. Então, eu achei sensacional o Mi, achando que não teria sursi efeito, mas eles me surpreenderam bastante. Só que, né, aí estava tudo muito tranquilo, muito maravilhoso, vocês lá me acompanhando. Aí alguém falou, ai Tuani, mas e se eu quiser comer duas jujubas por dia, tipo uma de manhã e uma de tarde, você recomenda? Aí eu fiz, não sei, né? Vamos testar. Comi duas gomas, uma de manhã e uma de tarde. Fiz xixi o dia inteiro, gente. Sério, nunca fiz xixi tanto na minha vida. Cada assentado, eu acho que era uns 3 litros de água que eu eliminava. Juro pra vocês, parece piada, mas se vocês experimentarem, vocês vão lembrar de mim. E o mais legal que eu não comentei é que ele não traz reação. Tipo, eu não senti nada de tacardia, de suadeira, de acelerar o organismo, não senti nada. Super tranquilo. Inclusive, recomendo quem quiser, tipo, tiver inchada mesmo. Ai, menstruação, ciclo menstrual que a gente incha, enfim. Comer duas, uma de manhã e uma de tarde, tá? Só se atentem a vocês começarem com uma pra ir pra duas. Porque, caso vocês tenham algum problema cardíaco, daqui a pouco não dá um treco, dizer que foi eu que mandei comer duas, tá? Vocês tomam uma, vê como é que vai reagir. Se não sentir nada, toma outra. Aí, né, estava tudo lindo, maravilhoso, tranquilo. Aí vocês, de novo, né? Mas já que ele é termogênico, e se eu tomar com o emagrecedor, o que é que acontece? Aí eu fui lá e fiz o quê? Fui testar, né, gente? Quase morro. Aquele infarto gostoso. Quem lembra o primeiro vídeo que eu fiz, inclusive, falando sobre o New Green na época? Era New Green em nome? Acho que era. Que eu falei que eu quase, que a sensação era de infarto. Pois eu senti isso essa semana, gente, tomando ele. Esse aqui é o Watered Max, tá? Todos esses que eu tô falando, gente, é de uma mesma representante, tá? Eu vou deixar, inclusive, o contato dela aqui na descrição. Quem quiser o contato, o Instagram, tudo está na descrição. É só chegar lá e pegar. Ah, eu nem falei pra vocês, tá? Esse aqui, antes que vocês me perguntem, que eu já sei quais são as perguntas que vocês sempre me fazem. Ele tem aqui, ó. Benefício indicado para queima de gordura, aceleramento do metabolismo, tratamento de obesidade e poderoso antioxidante. Diurético e combate a celulite e melhora a circulação. Gente, top. Top das galáxias. Indicação. Inibidor de apetite natural, regula o diabetes, reduz o colesterol e controla a hipertensão. Então, recomendação de uma unidade por dia, contraindicação, gravidez, lactante, bebida, alcoólico e hipertenso, tá? É... Outra coisa, antes que... As perguntas que eu já sei que vão surgindo, eu já vou deixando aqui. Não tenho como dizer, gente, se o que você comprou foi falso, se foi verdadeiro, ou se eu tenho como saber se... Comprou com a representante que eu digo, que eu falo aqui, eu tenho como dar pra vocês um apoio, um suporte, tirar dúvidas. Se não foi com a representante que eu deixei aqui na descrição, eu não tenho como saber se o seu produto é de verdade, se é de mentira, se é falso, se é a cápsula é vermelha, se a cápsula é branca, não tenho como dizer, tá? Além que a coisa que me faz acreditar que realmente o produto não é falsificado, é porque eu já trabalho com a Mickey e com a Ingrid há muitos anos. A gente já tem quatro anos de parceria e eu sempre confio nos produtos dela. Eu testo aqui, eu mostro a vocês. Se vocês comprarem em outro lugar, eu não tenho muito o que fazer. Eu dou o suporte de orientação, mas assim, sobre ser falso, sobre a cápsula, sobre a vasilha, sobre o pote, sobre a embalagem, sobre adesivo, eu não tenho como dizer a vocês, tá? Porque cada empresa, ela vende do seu tipo e se for falsificado, cada um também faz do seu jeito. Então a gente não vai estar dentro desses parâmetros, tá? Aí eu fui e fiz o quê, né? Vamos lá voltar. Tomei o Orange Max, que é esse aqui, tá? Ele é da Michelle também. E aí tem um suplemento alimentar em cápsulas, contém 120 gramas, ou 120 cápsulas, cada uma com 500 miligramas. E aí tem dizendo que ele tem carnitina, cafeína, laranja-mouro e cromo. Aí aqui no fundo tem os ingredientes, a parte... Ah, algo muito interessante. Os dois, tá? Ele contém crustáceos, né? A parte de frutos do mar. Então se você tiver alergia, por favor não comer eles, porque vai lhe dar alergia. E vai lhe dar uma bronca mesmo, tá? Então não tomem, caso vocês tenham alergia a alguma parte de frutos do mar. E aí já vem aqui, ó, no fundo falando. Sugestão, ingeri duas cápsulas ao dia. Ah! Ingeri duas cápsulas ao dia. Não exceder recomendação diária. Cadê o que mais? Praticamente só. E aí, gente, eu fui tomar ele. Eu tomei ele sozinho, na verdade. Achei ele maravilhoso, tá? Achei ele um excelente emagrecedor também. Potencializador do emagrecimento, tá? Você pode associar ele com algum emagrecedor daqueles que eu sempre falo pra vocês que eu sou apaixonada. Que é o Fit Woman, o Magridaite, tá? Você pode associar eles e o Inovate. Então você pode tomar uma cápsula deles e tomar esse daqui, posteriormente, pra potencializar. Ou tomar esse daqui. Só que aí, o que foi que eu fiz? Eu tomei esse, né? Que era o que eu tinha aqui disponível. E no final da... No período da tarde, eu fui e comi esse. Colega! Meu amor! Eu tive um infarto. Que eu achei que eu ia morrer. Aí, pra completar, foi o dia que eu faço treino com o personal. E ele não tem dó nem piedade. Gente, eu vi o meu sangue ir pro dedão do pé. Eu vi o suor parar de descer. Juro pra vocês, a sensação é muito ruim. É muito ruim. Parece que eu estava infartando. Tanto que... O personal várias vezes me perguntou. Você tá passando bem? Afinal, eu tô. Mentira. Achei que eu ia infartar. Mas, lembrei que era o mesmo sintoma daquele primeiro vídeo que eu fiz do New Green. Por quê? Porque eu potencializei. Eu tomei um e potencializei com o outro. Então, realmente, o resultado dos sintomas que eu não estava sentindo, realmente, ia aparecer alguma coisa. E... Mas depois sumiu. Isso foi ontem. E aí, hoje, eu já não sinto nada. Só, tipo, de vez em quando aparece um gelinho assim por dentro. Sabe aquele negócio que... Sabe quando você vê o boy e o coração para? Meio que isso. É... Mas, tudo tranquilo. Ninguém morreu. Estamos aqui. Farei de novo. Não faria, né? Não tomaria duas cápsulas desse e uma desse aqui não, tá? Achei um pouquinho forte. Tomaria separado. Mas, vocês não batem bem do juízo. Já sei as perguntas que vocês me mandam. É... E aí, eu sei que vocês vão me perguntar. Tô, e aí? Mas, emagreceu ou não emagreceu? Gente, eu estava com... Meu peso... Meu primeiro peso foi 67,7. Eu fui 67,8. É... Que foi logo antes de eu começar a tomar eles. A tomar eles não, né? Foi quando eu comecei a tomar isso daqui. Em quatro dias eu fui pra 65 e alguma coisa. Eu vou deixar aqui a imagem da balança. É... Pra facilitar a vista de vocês. Porque realmente é a questão da retenção, tá? Porque eu estava tomando só esse daqui. Quando eu botei essa balança. Hoje eu já tô com 65 cravado. Mas, pretendo chegar até dia 16 de dezembro. Que é quando eu vou fazer uma cirurgia. Depois eu vou contar pra vocês tudo. Eu pretendo chegar aos 60, tá? Pra poder fazer a cirurgia com 60 quilos. Mas... É... Adorei os dois. Ainda tem outros vídeos pra fazer pra vocês. Dos produtos que estão aqui bem atrasados. Que já era pra ter feito. Mas eu estava sem celular, inclusive. Tá? Mas... A indicação desses dois produtos são excelentes. Esse daqui me surpreendeu muito, inclusive. É... Esse daqui eu achei muito bom também, tá? É... E é isso. Todos os produtos são da Ingrid. Eu vou deixar na descrição aqui o Instagram. E o contato dela. Então, quem quiser entrar. Gente, o contato, inclusive, é do WhatsApp. Não percam o tempo de vocês ligando. Porque ela não atende. É muita gente. E vocês gostam de passar uma hora no telefone. Então, ela conversa pelo WhatsApp, tá? Por ligação não rola. Então, não insistam ligando. Porque eu já sei que vocês sempre também me perguntam isso. É... E... A última pergunta que eu sei que vocês sempre me fazem. É, Tuani. Se eu fosse comprar hoje, qual você me indicaria? Qual o melhor? Tá? É... É como eu falei pra vocês. O dia emagrecedor. Não existe... Não acho que existe o melhor. Existe o mais indicado para qualquer pessoa. Então, eu vou dar um... Um... Um resumão aqui. O Inovate. Que eu não tenho a caixinha dele aqui agora pra mostrar pra vocês. Mas o Inovate. Normalmente, eu indico... É... Ele é muito forte. Ele traz muita reação. Eu não consegui tomar ele. Porque ele me deu altas enxaquecas. Então, se você não sentiu nada. Tipo, minha mãe tomar ele. Tá parecendo que tá bebendo água. Se você não sentiu nada. Você continua com ele. Porque ele é o mais forte que tem. É... O Fetiloma e o Magredite. Eu acho eles muito parecidos. Principalmente em questões de resultado. E eles não trazem sintomas nenhum. Tá? Não enxaqueca. Nada, nada. Você nem lembra que tá usando eles. E você realmente consegue emagrecer com eles. É... Magredite. O Fetiloma. Que também veio a versão. O Fetiloma Man. E agora tem o Fetiloma Ultra. É... Inclusive, eu quero testar a Ultra. Ultra. Indi. Meu amor. Quero testar a Ultra. Se quiser me dar de presente, estamos aqui. É... E aí, pra potencializar o resultado deles. Eu escolhi um desses dois. Ou a gominha. Ou esse daqui. Tá? São dois excelentes. E é isso. Até o próximo vídeo. O próximo, eu não sei qual que eu vou falar. Tenho alguns aqui ainda guardados. Mas... Logo, logo eu faço. Beijos. Tchau. 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 Tchau.